Música Vamos fazer uma mistura aqui. Vamos mostrar o cenário do frevo e do samba. Um abraço, cantado e encantado, pelo grande Rui Ribeiro. Simbora Rui. Na mesa de samba autoral de Pernambuco. Um abraço da mesa de samba autoral de Pernambuco, 4º. Vai que bora com a tua mangueira. A minha mangueira. A mangueira está todo mundo. Eu vou contar uma cena da minha autoria, que é uma homenagem à minha escola de coração. A mangueira já tramou o frevo na avenida. E que esse ano homenageia Nelson Camaqueta no seu seminário. Vamos embora, menino. Vamos embora, menino. Vamos embora, menino. Vamos embora, menino. E hoje é a estação primeira Tem a sombrinha verde e rosa vulvoteira E a história é o cenário Desse marco sem encrenar Da cultura brasileira Olhando o alto da Sé As ruas de São José Na voz das suas pastoras Sem rei nas confé O rio na feita, a tumba reabentou Vai na tesoura com a manteira Tem que caminhar O corpo deve sofrer quando a ladeira Tem que caminhar Mas vem em banqueira Fazer fácil com a manteira Tem que caminhar Mas vem em banqueira E a coraça é de mim Mas não fizeram que ele ia vir A minha poder aviveta Pernambuco e pé do mundo Sua tradição tão velha Mulher e na gruta e na passarela Doja estação e em banqueira Tem a sombrinha verde e rosa vulvoteira E a história é o cenário Desse marco sem encrenar Da cultura brasileira Doja do alto da fé Doja do alto da fé A juar de São José Na voz das suas pastoras Sem rei nas confé O rio na montanha Cargando e rô Era tesoura da pobreza Tem que caminhar O corpo deve ser com a manteira Na bem-manteira Fazer fácil com a manteira Tem que caminhar Na bem-manteira Na bem-manteira Os cianos de estúdia Aumenta a gente aqui Saura, caixa e bateria Tem que sangue e arruina Com o bote Pra criaça e morreria A bruta das palinas A bruta das palinas Em cor tenxer Pra criaça e morreria Pra criaça e morreria 3 Bolsonaro 4 5 6 7 9 22 23 24 24 25 Se inscreva no canal Se inscreva no canal